Salve salve amantes da simulação, sou Marcos Durumon e temos hoje mais um vídeo do novo carro em pré-venda da DF Models ainda não foi disponibilizado para os clientes que já efetuaram né a pré-compra é mas nós estamos aqui exibindo não vou entrar em ficha técnica porque é bom nunca vai estar pronto um mod né finalizado mas esse ainda não tá fez esse não foi nem lançado né então não acho justo mas e assim que lançar a gente faz o vídeo da análise análise não né das informações técnicas do carro tá bom e estaremos usando eu Dourado Pro é baseado no estado de São Paulo vegetação postos de combustível tipicamente do Brasil incrível carga de oitenta toneladas de cano de açúcar e quatro caminhões mordes e para você poder e para quem comprou o mapa né fazer o download Vale do Ribeiro e buracos mais desafios e rodovias paulistas cada vez mais realistas serra do azeite e dois background exclusivos estradas ruins e compre o jogo original não deixa de comprar né imersão fazendas estradas de lama e é tudo que você vai ter lá e DF Models também aí a gente tá deixando o site né e sempre clica errado viu então você vem aqui em loja Oi e aí o primeiro tempo aí tem promoção é ó e bem conto ele falou que quem queria promoção e aí tá aí todo mundo promoção não percam a oportunidade tá a pré-venda paradiso G7 1600 L de Volvo 420 e esse é o carro e vamos lá para mostrar uma para gente mostrar aí mais um pouquinho E aí o cara tá um calor aqui gana vocês não tem noção e vocês não tem noção e lá e aí 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 eu fingir que eu tô no ônibus eu vou ficar no ar-condicionado e aí o bonitão estamos em viação nordeste para vocês verem como que esse carro tá bonito cara e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí e aí ele Camão de J.A. Se inscreva no canal. Se Deus quiser vai dar certo, vai ser a foto do banner. Mais longe, né? Se inscreva no canal. Prepare-se para virar à esquerda. Eu já falei no último vídeo que eu achei esse carro o melhor mod, os maiores modos para fazer curva. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Tchau. 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 Amém. Amém. Estamos chegando. Amém. Amém. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Vire à direita. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Aqui termina o percurso. Aqui termina o percurso. Aqui termina o percurso. Mais uma exibição com esse G7600LD Volvo da TF Models. Show de bola, hein. Valeu, então. Fiquem bem. Se cuidem. Valeu. Falou. E fui. E se cuidem. 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 E se cuidem.